Que Deus abençoe, povo de Deus, pastor Rivair falando com vocês, aqui estamos na oração daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Hoje é quinta-feira, né meus irmãos, que bênção de Jesus, hein? Você pode levantar as suas mãos e dizer, até aqui me ajudou o Senhor? Nós estamos aqui já na oração, pronto e preparado para aclamar a Deus em seu favor. Você daí, eu daqui, juntos, unindo a nossa fé, nós venceremos qualquer tipo de obstáculo pelo poder da oração. Meus irmãos, você sabia que tem muita gente que não crê no poder da oração? Eu pergunto para você, será que você crê no poder da oração? A senhora crê no poder da oração? O senhor crê? Então, se o senhor crê, o senhor vai compartilhar com as pessoas que você conhece agora. Lá no Instagram, pode compartilhar e marcar eu também. Pode me marcar lá no Instagram. Muita gente está compartilhando, mas não está marcando eu. Vai lá, marca agora mesmo. Já envie para o maior número de pessoas que vocês possam enviar esta oração do Salmo 91. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quer ter descanso para a tua alma? Quer ter alivro para a tua dor? É só você agora, neste momento, entregar tudo nas mãos de Deus e orar juntamente comigo. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir para Deus neste momento. E a mão de Deus, ela vai ordenar milagres para a sua casa, para o seu lar e para a sua família. Vamos clamar a Deus? Você já compartilhou, já enviou aos seus amigos, já enviou aos seus conhecidos, ainda não? Puxa vida, vamos lá, irmãos, ajude. Ajude esse canal a crescer. Tem sido bênção na sua vida e vai ser bênção na vida de mais alguém. Estava aqui orando a oração. Meu Deus do céu, eu tenho visto um mover de Deus muito grande. Deus, Ele tem movido. Deus, Ele tem feito algo muito grande. Você sabia que Deus está se fazendo presente nessas orações? É. Ele tem feito presente e não somente para curar, mas também para libertar as almas que estão aprisionadas. Que Deus te abençoe. Que Deus honre a tua fé. Que Deus honre meu irmão, minha irmã. Você que vai orar comigo agora. Vai dobrar os teus joelhos e vai ter uma noite tranquila e abençoada para a glória de Deus nosso Pai. Eu não sei qual horário que você vai orar. Eu não sei qual horário que você vai clamar. Mas eu já sei qual é a bênção que Deus vai te dar. A bênção que Deus vai te dar vai deixar muita gente assustada de ver. Como pode? Como ela conseguiu? Deus está no controle da sua vida e está neste momento com as mãos estendidas, já pronta e preparada para te conceder vitória. Vamos falar com Deus, vamos dobrar os joelhos, você daí e eu daqui. Vamos falar com aquele que pode nos atender no momento das nossas aflições. Maravilhoso, eterno, soberano Deus. Meu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu Deus, é agora meu Pai em que eu me coloco, meu Deus, para aclamar. Ah, meu Deus, para apresentar aqueles que estão, meu Deus. Oh, meu Pai internado, doente, desenganado, meu Pai, meu Deus, a Tuas mãos é poderosa para fazer o que o homem não fez. Faz, meu Deus, neste momento, em prol de cada vida, meu Pai, que necessitam muito, é de um milagre das Suas mãos. Tu és o Deus que toca na saúde, Tu és o Deus que toca para dar livramento, Tu és o Deus que toca para fazer, meu Pai, meu Deus, do impossível se tornar possível. E é por isso, meu Deus, que agora, meu Pai, eu me coloco na Tua presença. Meu Deus, eu aprendo com a Tua palavra quando diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu Deus, nesta poderosa oração, eu oro, meu Pai, apresentando, meu Deus, a noite do Teu servo, a noite da Tua serva, meu Pai. Eu apresento, meu Deus, cada um, Senhor, que está entrando neste momento, que está clamando neste momento, que está invocando neste momento, meu Pai, meu Deus, é almas angustiadas, é almas desesperadas, é almas aflitas, é almas dilaceradas, meu Pai, é machucada, ferida, mas não está derrotada. Ó meu Deus, eu estou vendo pelos olhos da fé, este povo orando, este povo clamando, este povo invocando, meu Pai, é o Teu nome, Senhor, será glorificado, meu Pai, é em cada área, meu Deus. O Teu nome será exaltado, Senhor, ó meu Pai, é a Tua palavra que nos diz, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram, e aqui estamos, ó meu Pai, é, intercedendo com os que intercedem, é, orando com os que oram, meu Pai, é, meu Deus, move as Tuas mãos, poderosa, meu Pai, é, em prol de cada vida que está clamando, em prol de cada vida que está invocando, meu Pai, é, neste momento, meu Deus, realiza, Senhor, esta grande obra, realiza, meu Deus, este grande milagre, é, um grande mover do Senhor, que já começou, meu Pai, é, acontecer em nossas vidas, por intermédio do Senhor, ó meu Deus, o Senhor é, a nossa fortaleza, o Senhor é, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, angústia, então move, meu Deus, a Tuas mãos, dentro deste hospital, ó, dentro deste presídio, dentro deste calabouço, meu Pai, é, que esta pessoa está vivendo, Senhor, meu Deus, ela está preste a cometer o suicídio, meu Pai, é, se o Senhor não estender as Tuas mãos, ela não sabe o que será da vida dela, meu Deus, e é por isso, que neste momento de oração, eu clamo, neste momento de oração, meu Pai, é, eu peço, Senhor, eu invoco a Ti, Senhor, meu Deus, a Tuas mãos é poderosa, para colocar o grande milagre, é, e trazer, Senhor, meu Deus, a salvação, ó, e trazer, meu Pai, é, a libertação, Senhor, neste momento, meu Deus, que nós estamos aqui, é, nós estamos pedindo ao Deus que fez os céus e a terra, meu Deus, tudo que o Senhor faz, é com perfeição, ó, tudo que o Senhor faz, meu Pai, é, nós vemos a Tua glória, nós vemos a Tua unção, ó, nós vemos, Senhor, o Teu mover, se movendo, meu Pai, é, meu Deus, a Tua cura chegando, o Teu livramento chegando, Senhor, em prol de cada vida, meu Deus, essas vidas, que estão dobrando joelhos agora, e orando, meu Pai, é, estão na fé, porque já entendeu, Senhor, que passarás os céus e a terra, mas a Tua palavra não passará, move, meu Deus, agora, é, move, Espírito Santo, move, meu Deus, em prol de cada vida, Senhor, meu Deus, que está entendendo, meu Pai, é, que vale a pena orar, vale a pena aclamar, vale a pena invocar o Teu nome, Senhor, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, e é por isso, meu Deus, que eu estou aqui, Senhor, neste momento, orando, clamando, suplicando, meu Pai, é, atende a nossa oração, ó, atende a oração, ó, daqueles que estão, meu Pai, é, meu Deus, desprezado pela família, é, desprezado pelos amigos, pelos seus colegas, meu Pai, é, mas não está sendo desprezado pelo Senhor, então, abraça, meu Pai, é, abraça, meu Deus, esta alma agora, é, abraça, meu Deus, este povo, abraça, meu Deus, aqueles que estão, Senhor, neste momento, meu Pai, é, ó, meu Deus, dobrou o joelho, Senhor, meu Deus, está com a Sua voz, embargada pelas lágrimas, meu Deus, não consegue orar, não consegue buscar a Tua face, é, não consegue, Senhor, ó, meu Pai, é, a dor é muito grande, é, 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 uma dor nos rins, no fígado, no baço, meu Pai, é, 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 uma dor que não passa, mas agora, neste momento, meu Pai, é, eu já estou vendo, essas dores sendo repreendida por Ti, é, repreende mesmo, meu Pai, é, esta dor infeliz, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, é, dobrou o joelho, está orando, eu prefiro morrer do que sentir essas dores, mas agora, neste momento, eu já estou vendo, meu Pai, é, as dores desaparecendo, o milagre chegando, as dores desaparecendo e a cura chegando, traz a cura, meu Pai, é, traz a salvação, meu Pai, é, traz a libertação, meu Pai, é, traz, Senhor, para a vida daqueles que estão, neste momento, meu Pai, é, em uma fé inabalável, clamando, buscando a Ti, é, de coração aberto, meu Deus, eu tenho certeza, é, que o Teu mover será grande, é, eu tenho certeza, meu Pai, é, que a resposta chegará, este povo, meu Pai, é, viverá milagres, milagres, que nunca viveu, na história da sua vida, produzido pelo Senhor, milagres, não se explica, milagres, testemunha, milagres, meu Pai, é, 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 o que nós viveremos, a partir de agora, milagres, meu Pai, é, é, o que os nossos olhos contemplarão, o Senhor fazendo, a partir de agora, agora, é, move, Espírito Santo, tem liberdade, Espírito Santo, tem liberdade para agir, tem liberdade para fazer, tem liberdade para manifestar, meu Pai, é, o Teu poder, a Tua graça, é, a Tua unção, Senhor, ô Papai, é, vai enviando, meu Pai, é, os Teus anjos, agora, é, dentro deste hospital, ó, dentro, meu Pai, desta casa, é, meu Deus, esta família em luto, meu Pai, é, esta família, meu Pai, é, que carrega uma dor dentro do coração, ó, uma dor na alma, meu Pai, é, meu Deus, desperta ela para orar, desperta ele para orar, meu Pai, é, desperta, meu Deus, o Teu povo, para clamar, meu Deus, agora, desperta, meu Deus, desperta, desperta, Senhor, os Teus servos, para dobrar os joelhos, e orar, meu Pai, é, e clamar, meu Deus, a oração, Senhor, é a chave da vitória, meu Deus, sem oração, ó, não tem milagres, ó, meu Deus, e é por isso, que eu me coloco agora, na Tua presença, como intercessor, meu Pai, é, meu Deus, como um canal de benção, para a vida daqueles, que estão, Senhor, em grandes aflições, meu Deus, ela já pensou, em tirar até a sua própria vida, é, livra do mal, Senhor, livra do homem sanguinário, livra, meu Deus, do homem, meu Pai, é, que maquina o mal, Senhor, todos os dias, meu Deus, a nossa vida é cercada, por homens maus, Senhor, por pessoas, meu Pai, é, que carrega ódio no coração, ó, que carrega uma ira no coração, ó, uma revolta no coração, ó, mas agora, neste momento, eu já estou vendo, meu Pai, é, é o Teu braço forte, pelejando pelo Teu servo, pelejando pela Tua serva, peleja, meu Deus, agora, atende, meu Deus, agora, a nossa oração que nós estamos fazendo, meu Deus, nós não estamos pedindo ao homem, meu Pai, é, nós não estamos, meu Deus, em orações repetitivas, mas a nossa oração, meu Pai, é, demonstra, meu Deus, o que nós desejamos das Tuas mãos, eu desejo, meu Pai, é, ver, meu Deus, as Tuas maravilhas acontecendo em cada lar, em cada casa, em cada ambiente, meu Pai, é, meu Deus, livra o Teu povo, meu Pai, é, livra, meu Deus, dos laços do inimigo, hoje, quinta-feira, meu Pai, é, quantas pessoas tiveram um dia tribulado, um dia perturbado, meu Pai, é, muitas pessoas tiveram, meu Pai, é, um dia, meu Deus, que não deseja para ninguém, meu Pai, é, mas eu tenho certeza que agora, é, neste momento de oração, ó, meu Deus, o Senhor fará um grande mover, o Senhor honrará, meu Pai, é, aquele que clama, é, aquele que pede, é, aquele que invoca, meu Pai, é, meu Deus, é o Teu servo, é a Tua serva, meu Pai, é, diante do Senhor, clamando, invocando, pedindo, e apresentando, meu Pai, é, meu Deus, nós apresentamos a nossa súplica ao Senhor agora, é, nós apresentamos, meu Pai, é, a nossa dor ao Senhor agora, é, move, meu Deus, a Tuas mãos, move, meu Pai, é, a Tuas mãos poderosas, move, meu Deus, a Tuas mãos divinas, Senhor, move, meu Pai, é, em prol de cada vida, é, em prol de cada pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que está, Senhor, meu Deus, enfrentando uma guerra, meu Pai, é, com o Filho nas drogas, com o Filho na bebida, mas agora, neste momento, eu já posso contemplar, meu Pai, é, pelos olhos da fé, a Tuas mãos atuando, a Tuas mãos agindo, a Tuas mãos trazendo, resposta, meu Pai, é, para aqueles que estão, meu Deus, necessitando, é de um milagre das Tuas mãos, meu Deus, nesta peleja, não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por nós, peleja pelo Teu servo, peleja pela Tua serva, meu Pai, é, meu Deus, que está, neste momento, de joelhos dobrados, Senhor, clamando, pedindo, salva, Senhor, liberta, Senhor, transforma, Senhor, faz a Tua obra, meu Pai, é, que o Senhor já começou a fazer, por intermédio, meu Pai, é, desde o primeiro dia, em que esta campanha foi anunciada, é, meu Deus, eu já estou vendo, eu já estou vendo, meu Pai, é, o Senhor, trazendo, meu Pai, é, a paz para este coração, ó, a paz para esta alma, meu Pai, é, a paz para a vida desta pessoa, é, meu Deus, que necessita muito de um mover do Senhor, move, meu Pai, agora, é, move, meu Deus, a Tuas mãos, Tu és poderoso, para jogar por terra, meu Pai, é, as artimanhas de Satanás, meu Pai, é, todos os levantes do inimigo, meu Pai, é, tem que bater em retirada, é, para o Teu nome ser glorificado, meu Deus, o Senhor, move as Tuas mãos poderosas, livra-nos do mal, Senhor, livra, meu Pai, é, livra, meu Deus, a vida desta mulher, meu Pai, é, que neste momento tão especial está clamando, ela está clamando porque ela sabe, é, meu Deus, que a oração, ó, ela pode, meu Deus, derrubar muralhas, quebrar obstáculos, abrir porta onde não há porta, atende, meu Deus, agora, atende, Senhor, atende, meu Pai, é, o clamor de cada um, meu Deus, ela é grata a Ti por tudo, Ele é grato a Ti por tudo, meu Pai, é, por tudo que o Senhor tem feito, nós agradecemos, agradecemos pelo dia de hoje, pelas almas salvas, pelas almas libertas, pelas almas transformadas, meu Deus, o Teu nome é glorificado em todos os ambientes, meu Pai, é, o Teu nome é exaltado, Senhor, em todos os ambientes, meu Pai, é, meu Deus, que coisa tremenda, é, é, contemplar a fé, meu Pai, é, de cada um, meu Deus, que dobra o joelho, Senhor, que clama, que pede, que invoca, meu Pai, é, o Teu santo nome, é, neste momento, meu Deus, a Tua casa, meu Pai, é, os Teus servos, a Tua obra, meu Pai, é, quais, meu Deus, agora, é, os Teus milagres, Senhor, para despertar a fé deste povo, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente, leva, meu Deus, então, agora, o Teu milagre, através desta oração, este povo vai testemunhar, que foi curado por Ti, este povo vai testemunhar, que foi liberto por Ti, que foi transformado, pelo poder da oração, oh, meu Pai, é, move, Senhor, move, Senhor, agora, move, em cada ambiente, meu Pai, é, move, meu Deus, em cada área da casa, é, move, meu Deus, agora, é, repreendendo, meu Pai, é, esta angústia, meu Deus, no coração desta mulher, esta tristeza maligna, maléfica, você não pode mais ficar aí, Satanás, sai daí agora, sai da mente desta criança, sai da mente deste homem, sai da mente desta mulher, sai daí agora, pelo poder do sangue de Jesus, é você que fala, Satanás, no ouvido dela, é você que fala, no ouvido dele, é você que perturba a mente dela, meu Deus, agora, Senhor, neste momento, meu Pai, meu Deus, eu posso contemplar, o Senhor, repreendendo, a força do mal, repreende, meu Deus, agora, a forças diabólica, a força satânica, meu Pai, é, que atua, meu Deus, no mundo espiritual, que luta, meu Deus, contra a vida desta pessoa, é, que luta contra a vida deste homem, é, nós te repreendemos agora, nós te repreendemos agora, espírito do mal, espírito de angústia, espírito de depressão, espírito de solidão, tudo o que você planejou, sai daí agora, sai desta casa, sai desta família, sai da mente deste homem, sai da mente desta mulher, espírito maligno, sai daí, porque agora, meu Pai, é, a tuas mãos estendidas já estão, ó, venha confirmar, meu Pai, é, através da oração, ó, através do clamor, meu Pai, é, que nós estamos fazendo aos teus servos, meu Pai, é, nós apresentamos neste dia, a tua serva, meu Pai, é, nós apresentamos neste momento, meu Deus, os aflitos, nós apresentamos nesta hora, meu Pai, é, meu Deus, é algo tremendo, meu Pai, é, meu Deus, que o Senhor já está fazendo, é tremendo, meu Pai, é, contemplar, meu Deus, ó, Senhor, algo grande acontecendo, meu Pai, é, na vida de cada um, Senhor, que está clamando, que está buscando, meu Pai, é, a tua face, enquanto se pode achar, faz, meu Deus, agora, é, neste momento, meu Pai, é, de oração, Senhor, que nós estamos buscando, que nós estamos clamando, ó, meu Deus, realiza o teu milagre, meu Pai, é, meu Deus, através desta oração, ó, através da intercessão, Senhor, meu Deus, tira os obstáculos, tira, Senhor, agora, do caminho desta pessoa, é, tira, meu Deus, agora, da mente deste homem, é, da mente desta mulher, meu Pai, é, da mente, Senhor, dos aflitos e dos necessitados, meu Pai, é, meu Deus, que necessitam muito de uma resposta do Senhor, ó, meu Pai, é, trabalha, Senhor, agora, meu Deus, na casa, no lar desta pessoa, meu Pai, é, que estão orando, que estão clamando, que estão pedindo, meu Pai, é, que estão invocando, neste momento, porque já entendeu, Senhor, que tudo é para a tua glória, é, a tua glória que será derramada, é, a tua chequená, meu Pai, é, que será derramada, meu Deus, agora, é, através da oração, ó, toca na saúde, é, toca na casa, é, toca no lar, meu Pai, é, vai tocando, Espírito Santo, toca mesmo, meu Pai, é, toca, meu Deus, em cada vida, é, toca, meu Deus, em cada lar, Senhor, toca, meu Pai, é, honra, meu Deus, agora, é, a fé de cada um que está clamando, a fé de cada um que está está buscando, meu Deus, e meu Pai, é, são almas preciosas ao teu reino, meu Deus, são almas, que estão buscando, força para ser renovado, força para ser, meu Pai, é, agraciado pelo teu poder, então, toca, meu Deus, agora, é, confirma, meu Deus, agora, é, age, meu Deus, agora, é, neste momento de oração, Senhor, eu creio, eu creio em ti, Senhor, eu creio, meu Pai, é, que através da oração, ó, o Senhor fará, milagres acontecer, o Senhor fará, meu Pai, é, as tuas maravilhas acontecer, na vida daqueles que estão, meu Pai, é, desesperado, neste momento, meu Pai, é, necessitando, neste momento, meu Pai, é, é, de um mover das tuas mãos, ó, 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 ó e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí está queridos e amados irmãos, a oração que move as mãos de Deus, Deus já começou a trazer resposta para a sua oração, Deus já começou a trazer resposta para o seu clamor, neste momento de oração, eu já pude contemplar o braço forte do meu Deus, te ajudando a se levantar, levante a sua cabeça, porque algo do céu já começou a acontecer, Deus é Deus que faz, Deus é Deus que realiza, Deus é Deus que trabalha, Deus é Deus que quando vem para fazer, homem nenhum pode impedir, e eu pude contemplar a mão de Deus fazendo algo novo acontecendo, por intermédio desta oração, a oração que nós acabamos de fazer, já começou a trazer uma grande resposta de Deus para a sua vida, você crê? Então vamos lá, neste momento eu quero pedir para você que pode compartilhar, compartilhar, compartilhe agora com o maior número de pessoas que você possa compartilhar, envia agora para o maior número de pessoas que você possa enviar, porque a mão de Deus, ela já começou a trabalhar em prol da sua vida e em prol da sua querida e amada família, só prepare para você ter uma noite tranquila, vai dormir agora, vai ter uma noite tranquila, vai ter sossego para a tua alma e alívio para a tua dor. Que Deus abençoe, compartilhe, envie para o maior número de pessoas que você possa enviar, envia o seu pedido de oração agora lá no Instagram, pastorrivair.silva, já envia agora mesmo, pode enviar agora mesmo, pode enviar, envia agora mesmo que nós vamos, neste momento, te adotar como meu filho na fé, pastorrivair.silva, já deixe o seu joinha, o seu like e compartilhe esta oração, hoje é quinta-feira, o dia da sua vitória.